Eita, eita, o mar imerê, a iris dos olhos do mar, eita, eita, o mar imerê, a iris dos olhos do mar, a iris dos olhos que há, nas cores do mar de Amanjá, de Oxum e outras flores de água, e ançã dança forte o bumbá, eita, eita, o mar imerê, a iris dos olhos do mar, eita, eita, o mar imerê, a iris dos olhos do mar, se ouvires um rio cantar, a voz de Oxum se dará, como no mar Janaína, a dança trovejo de oiá, eita, eita, o mar imerê, a iris dos olhos do mar, eita, eita, o mar imerê, a iris dos olhos do mar, oi sereno, oi clareou, sereno, oi clareou, sereno, oi clareou, sereno, oi clareou, oi sereno, oi clareou, oi sereno, oi clareou, sereno, oi clareou, sereno, oi clareou, Cabeça voou, Cabeça voou, Coração bateu asas e pelo chão Sementes deste voar plantou, Cabeça voou, Cabeça voou, Coração bateu asas e pelo chão Sementes deste voar plantou Oi, serenou, ei, clareou Oi, serenou, ei, ai, clareou Oi, serenou, ei, clareou Oi, foi São Benedito mandou me avisar Que aplodale, crim, babilzinho de cheirar Que aplodale, crim, babilzinho de cheirar É que São Benedito me mandou dizer Que aplodale, crim, babilzinho de cheirar Que aplodale, crim, babilzinho de cheirar Oi, foi São Benedito mandou me avisar Que aplodale, crim, babilzinho de cheirar Que aplodale, crim, babilzinho de cheirar É que São Benedito me mandou dizer Que aplodale, crim, babilzinho de cheirar Eu peço licença para algumas coisas. Primeiramente, para desfraudar este...